O que é a Bíblia na TV? A rede mundo maior que as nossas produtores, toda a equipe receberá com todo carinho e nos remeterá o seu e-mail. Tenho certeza que todos chegarão às nossas mãos. E aí a gente seleciona aqueles que a gente julga, enxuga e traz para vocês, porque o objetivo aqui é responder, estudar com você e lhe dar a melhor resposta até onde vai o nosso limite de conhecimento. Eu gosto de deixar bem claro, uma vez ou outra, relembrar que esse programa não veio destruir absolutamente a religião, a fé de absolutamente ninguém, mas nós trazemos conceitos novos e às vezes os conceitos novos incomodam, porque aquilo, o que é novo e o que é diferente parece não ser bom. Eu não tenho interesse nenhum de destruir a fé de qualquer uma religião, mesmo porque eu respeito nós espíritas, respeitamos todas as religiões, desde que tenham um princípio fundamental sério, voltado para o bem, voltado para Deus e voltado para o evangelho de Jesus. Eu digo como Jesus, que não vim destruir o que está aí, eu vim aperfeiçoar. Estivemos em diálogo com o nosso Divaldo Franco, lá em Belém do Pará, quando ele falava que o que nós dizemos ninguém é obrigado a seguir. Mas, dizia ele, depois que a pessoa conhece, fica responsável por esse novo conhecimento. E a nossa tarefa é essa, é chamar a sua atenção. Eu falo isso no nosso curso de Ciências das Religiões, eu falo isso nas nossas conferências, eu não sou o dono da verdade, nem me pretendo, nem tenho essa intenção. No entanto, por conhecer a língua hebraica, sua gramática, seus conceitos, o seu significado, eu faço questão de ir buscar a verdadeira essência que está no texto sagrado original, sem vícios, sem interpolações, sem alterações, sem adulterações. Porque o meu amigo Gadiazaria, com quem traduzimos esse livro do Gênesis Júdus, ele dizia para mim que a Bíblia não tem tradução, tem traição. E, realmente, à medida que você coloca, começa a estudar, você nota isso. E eu não estou à altura de julgar, mas me lembro de Jesus em Mateus 5, 19. Ai daquele que alterar um só iúde da Torá. E eu tenho medo, muito medo disso. Eu trago análise, eu trago conceitos, eu trago significados para o nosso estudo. E nós temos aqui um e-mail do nosso querido José Carlos, onde ele diz assim, Bom dia, saúde e paz, peço da gentileza de informar uma boa tradução da Bíblia para subsidiar os meus estudos. Grato, José Carlos. Meu querido José Carlos, eu já falei aqui algumas vezes, mas é sempre bom repetir, que uma tradução que eu considero muito boa não é 100%. A gente encontra muitos lapsos, muitas gafes. Essa é a Bíblia aqui. A Bíblia de Jerusalém. Ela é uma Bíblia, embora tendo esse nome, ela é uma Bíblia em português, da editora Paulos. A sua tradução é literal. Veja bem, ela não traz profundidade de interpretação. Ela traz o texto como eu faço. Traduzido, literalmente, e ela tem um rodapé que realmente é muito rico. Todos os seus textos são acompanhados de um rodapé muito rico. Eu gosto muito dessa tradução. É uma tradução respeitável. E tem uma vantagem. Ela tem os 73 livros da Bíblia. Ela não está preocupada com o conceito de Bíblia judaica, Bíblia católica, Bíblia protestante. Não. Simplesmente, ela traz os 73 livros. Então, como referência de pesquisa e de estudo, é uma Bíblia muito boa. Não estou ganhando nada para dizer isso. Mas a minha consciência, a minha busca da verdade e a minha racionalidade me leva a ser coerente com o que nós ensinamos aqui. Então, qualquer livraria, sobretudo católica, possui as livrarias dos shoppings do Brasil siciliano, leitura. Eu vejo muito essa Bíblia. E eu tenho várias delas, porque eu tenho uma aqui no programa, tenho outra em casa para minhas pesquisas. Tenho ela no meu tablet para viagem. Então, é uma Bíblia que eu realmente estou sempre pesquisando. E a propósito de Bíblia, nós temos hoje um e-mail aqui muito interessante. que é da nossa, eu acho que é Targe Maria, que é, eu não vou dizer o resto, porque o e-mail dela começa assim, Targe Maria. Desculpe a minha ignorância e a falta de condições de interpretar a Bíblia. Mas estou com uma dúvida. No Velho Testamento, em Gênesis 9,29, Gênesis 9,29, há uma passagem que diz, E foram todos os dias de Noé, 950 anos, e morreu. O que quer dizer isto? Noé viveu esse tempo todo? Por que depois desse tempo não se viveu mais tanto tempo? Maria Targino, agradeço pelo esclarecimento. Bem, nós pedimos a você só um pouquinho de tempo, um minuto só, que nós vamos a um pequeno intervalo, e na sequência nós vamos conversar um pouquinho com a Maria Targino sobre Bíblia, Velho e Novo Testamento, e vamos tentar, vamos esclarecer essa dúvida. Ok? Não saia daí, um minuto só. Até já.